A Polícia Federal deflagrou a operação voltada ao combate a crimes ambientais em curso no Parque Aripuanã, tratando-se de área protegida que abrange municípios do sul de Rondônia e ainda parte do estado do Mato Grosso. Investigações da Polícia Federal da Delegacia de Vilena deram conta que criminosos envolvidos na extração ilegal de madeira naquela região construíram uma ponte de cerca de 50 metros para a passagem de caminhões de grande porte. Esses caminhões eram utilizados para o transporte de madeira ilegal que eram extraídos naquela região. Além de servidores da Delegacia da Polícia Federal de Vilena, houve a atuação do grupo de bombas e explosivos da Polícia Federal e apoio do Ibama. Houve também confirmação prévia da FUNAI de que tal ponte não tinha uso por comunidade indígenas, visando, portanto, apenas atender ao interesse de criminosos e à extração de produtos florestais de modo ilícito. A ponte foi destruída com o uso de explosivos, restando inviabilizá-la à passagem de veículos pelo local. É a segunda vez que a Polícia Federal atua na área, tendo a ponte já sido destruída no ano de 2020.